Música Essa é a minha pequena queijaria, onde nós produzimos 3 tipos de queijo O canastrinho é o merendeiro, o canastra tradicional é em torno de 1 kg E o canastra real, que é essa peça aqui, que pesa em torno de 6, 7 kg Um queijo especial, que tem essa característica amarela por fora Mas por dentro ele é mais cremoso do que o canastra tradicional, o queijo mais refinado Bom, esse aqui é o canastra estritamente curado, o queijo que já tem um ano e meio de maturação É um queijo fantástico, apesar que a aparência é um pouco embolorada, mas isso é a característica dele Esse queijo aqui é que deu a origem ao queijo canastra O queijo que era feito em um determinado período do ano e guardado Para ser consumido nas propriedades por volta do século XVIII, durante 12 meses A gente come esse queijo tirando esses pedacinhos e apreciando Esse aqui é o canastrinho ou merendeiro, que já está quase a fase final de maturação Mas é um queijo também de sabor fantástico Um queijo que para você degustar também com vinho, cachaça Excepcional para pão de queijo, para uma bela macarronada Para me enxergar num padrão de qualidade como esse aqui E seguindo a tradição, a cultura, que a vaca ia ao pasto, alimentava E ela produzia o leite em função do capim que ela alimentava Essas vacas alimentam de uma pastagem natural E na hora da ordenha, eu coloco um pouco de fubá de milho Em torno de um litro de uma mistura de fubá de milho Com caroço de algodão, com farelo de algodão Ou farelo de soja e sal mineral Para que essas vacas fiquem tranquilas, sejam ordenhadas felizes E se produza um leite de qualidade A gente procura manter o animal o mais feliz possível durante a ordenha O bezerro arrado ao lado, o chamado bezerro ao pé da vaca Para que ela sinta que a sua cria está ali e ela fica sem estresse Isso tudo são fatores importantes para se obter uma qualidade do queijo da canasta